Olá, eu sou Silvia Zampar, da Doce Lembrança e Companhia, e nesse vídeo eu quero mostrar pra você como você informa pro micro como abrir determinado arquivo quando ele não está abrindo automático. Então vamos lá, gente. Eu tenho um exemplo aqui, ó, isso aqui que é um arquivo .rar por algum motivo. Meu micro tá burrinho, eu clico duas vezes, ele não tá abrindo automaticamente. Ele perdeu a conexão que isso aqui é pra abrir com um descompactador. Isso poderia acontecer com qualquer coisa, tá? Com essa jarra de flor. Se eu clicar duas vezes, vou clicar duas vezes na jarra de flor, só pra você ver que ele já tá indo pro embeard. Isso porque eu fiz corretamente o passo a passo das instalações, das configurações iniciais, tá? Então tem card aparecendo aqui, as configurações iniciais do embeard. Eu informei pra ele que ele deveria abrir no embeard, mas ele poderia também ter perdido no seu computador. Então eu vou mostrar. Eu clico com o botão direito, no meu caso já tava aparecendo, quando eu cliquei duas vezes ele já tava abrindo uma janelinha. Mas se seu caso não tiver, você vai clicar com o botão direito do mouse em cima. E aí você tem essa opção aqui, ó. Abrir com. Você vem aqui embaixo. Se já tiver aparecendo, eu já poderia dar o emrar. Mas vamos dizer que não tá. Você vai em escolher outro aplicativo. Clico aqui embaixo, ó. Sempre usar esse aplicativo para abrir arquivos ponto RAR. Porque eu tô escolhendo, daí eu já vou informar pra ele que toda vez que for ponto RAR, ele abre esse, ó. Cliquei aqui, tá? Escolho, se ele não tivesse aparecido ali em cima, eu abriria aqui, né? Eu vou escolher, o meu caso já tá aqui em cima. Sempre usar, dou ok. Aí, ó, ele já pergunta se eu quero abrir. Vou fechar, vou clicar duas vezes em cima, vocês vão ver que já tá abrindo a janelinha. Mesma coisa se fosse um arquivo de matriz. No caso de matriz, eu recomendo você ativar o iconizer. Tá lá naquele vídeo que já apareceu aqui de configurações iniciais. Mas só pra você ver de novo, ó. Eu clico com o botão direito do mouse em cima do arquivo. Eu dou aqui, abrir com... Ele vai abrir a janelinha. Eu escolho. Não tava aparecendo... Aqui tá aparecendo já o Embiird. Se não tivesse, clico em mais aplicativos, apareceria na lista. E dou, tá? Escolhi o Embiird lá em cima. Eu dou sempre usar esse aplicativo para abrir arquivos desse tipo. Ok. Tá? E é assim que você informa para o seu Windows que aquele arquivo você já tem. Se você não tiver, você vai ter que primeiro instalar o programa que tá sendo necessário. Por exemplo, isso acontece quando eu mando para as pessoas um PDF. Elas falam, eu não consigo abrir. Você tem que ter o Adobe Reader para abrir um arquivo PDF. Existem outros também. Então, você tem que, além de ter o programa, informar seu micro que ele deve abrir daquela forma. E você já seleciona para sempre ele fazer dessa maneira. Espero que eu tenha podido te ajudar. Se você gostou, não se esqueça. Curta o vídeo. Compartilhe. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Apertando a sinetinha para receber todas as notificações. Não segue a gente ainda nas outras redes sociais? Mas, poxa, vai lá no Instagram. Dá para seguir o Doce Lembrança e Companhia. A gente também segue você de volta. E vamos acompanhando todas as novidades que a gente traz a toda semana aqui no canal Doce Lembrança e Companhia. Beijão! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.